O secretário extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, trocou acusações e deboches com deputados apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante audiência na Comissão de Constituição e Justiça CCJ da Câmara dos Deputados nesta terça-feira. 11. O congressista Gilvan da Federal PLS foi um dos primeiros a atacar o ministro. Disse que Pimenta e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveriam estar presos. Lamento um cidadão que é deputado federal. Com trajetória na PF faça um pronunciamento tão desqualificado como esse. Eu não sou o senador Flávio Bolsonaro PLRJ que faz rachadinha, respondeu o ministro. Absolveram aqui Janones, que tem áudio dos assessores que davam rachadinha para ele. Vocês não têm moral. É por isso que a única saída que vocês têm é tentar censurar a oposição, respondeu Eduardo Bolsonaro PLSP. Irmão de Flávio. A primeira confusão aconteceu com pouco menos de uma hora de sessão. Autor do requerimento para cobrar esclarecimentos de Pimenta, o deputado Paulo Bilinski PLSP perguntou a Pimenta sobre o uso de aeronave das Forças Armadas para deslocar entre cidades gaúchas com a mulher. O parlamentar sustentou que ministro só pode usar aviões de unidade de transporte especial de Brasília e que o helicóptero poderia ter sido usado para ajudar os gaúchos ao, em vez de transportar Pimenta e sua mulher. O ministro respondeu com uma ironia, depois de confirmar que usou a aeronave. Sim, sou ministro de Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor. Se o senhor acha alguma coisa muito estranha, inclusive tem uma relação com ela de respeito. A minha delegação sou eu que escolho. E com ela mantenho uma relação de respeito. Sem violência, sem agressão, disse. Bilinski protestou, levantou-se e apontou o dedo em rixa em direção ao ministro. O ministro insinuou de alguma forma que o meu relacionamento com a minha esposa era um relacionamento violento. Esse é o tipo de moral de esgoto que o senhor traz aqui para a Câmara, afirmou. Em maio de 2020, segundo investigação policial, a então namorada de Bilinski, que era delegado, acertou seis tiros no policial e depois se matou com um tiro no peito. O caso aconteceu após uma discussão dele com a companheira, em São Bernardo do Campo SP. O inquérito do caso foi arquivado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2022. Ao longo da sessão, parlamentares provocaram Pimenta o chamando de montanha, termo que faz referência ao nome mencionado por delatores da Odebrecht sobre ele, que aparece em documentos da empreiteira sob o apelido de montanha. Pimenta ironizou dizendo que ele era uma montanha de votos. Pimenta também negou ter conhecimento da existência do gabinete e gabinete da ousadia, como revelou o Estadão. Integrantes da SECOM promove reuniões com petistas e influenciadores para discutir divulgação de conteúdos nas redes sociais. O deputado Kim Kataguiri União SP, que pretende convocar o ministro interino da comunicação. Então, Laércio Portela foi quem perguntou ao ministro, nunca ouvi falar de gabinete da ousadia. Desconheço completamente. Para mim foi algo, eu não vou responder a uma coisa que foi totalmente tirada de contexto. Não existe, disse Pimenta. O Estadão mostrou que o grupo que se autodenominava de gabinete da ousadia começou a atuar ainda na época da campanha. O secretário-geral do PT, Gilmar Tato, admitiu os encontros, mas ao ser procurado pelo jornal, tentou minimizar a participação do governo. Já a SECOM confirmou, por meio de nota, que faz reuniões periódicas para repassar estratégias sobre ações do governo. O ministro Paulo Pimenta, provisoriamente no comando da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, presta esclarecimentos à Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania CCJ da Câmara sobre o inquérito da Secretaria de Comunicação Social SECOM que apura a disseminação de notícias falsas sobre a crise climática no Rio Grande do Sul. Ele era titular da SECOM até assumir a Secretaria Extraordinária. No começo de maio, Pimenta, então titular da SECOM, listou postagens em redes sociais do deputado Eduardo Bolsonaro, PLSP. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do senador Cleitinho Azevedo, Republicanos MG e do coach e ex-candidato nas eleições de 2022 Pablo Marçal, em um pedido de investigação sobre fake news relacionadas às enchentes e seus efeitos no Rio Grande do Sul. Entre as publicações citadas no ofício como desinformação, há uma postagem de Eduardo Bolsonaro que afirma que o governo federal só encaminhou ajuda ao Estado afetado pelas enchentes após quatro dias. A informação é falsa, como mostrou o Estadão Verifica. O ministro encerrou sua participação às 18 horas, alegando que era o horário limite que poderia ficar na comissão. Ao sair, deputados da oposição fizeram coro, Montanha-Fujão entoaram os parlamentares.